Tinha um estádio antigo, virou abandonado, coisa nenhuma o estádio antigo do Grêmio Olímpico. Eu acredito que o ambiente Vila Belmiro não está nas estruturas, porque como o Marcelo Teixeira falou na coletiva, não é a mesma Vila Belmiro que o Pelé jogou. É muito diferente. Eu lembro que no meu primeiro jogo que eu assisti na Vila Belmiro, eu assisti ali no cantinho que hoje é a Sangue Jovem, se não me engano, tinha uma grade na frente, não dava para assistir o jogo direito. E hoje não existe mais isso. Isso porque eu sou nova, eu devia ter o quê? Um seis anos, sete? E não existe mais isso. Imagina a Vila Belmiro de quem assistiu o Pelé. Não é a mesma coisa. O que faz a Vila Belmiro ser a Vila Belmiro é o ambiente que ela está instalada e não as estruturas, porque elas já mudaram há muito tempo. Quando o Pelé chegou no Santos, meu pai já tinha 26 anos. Caramba! E tu tinha o quê? 37? De carreira. Não, meu pai foi pai tarde. Eu nasci quando meu pai tinha 37 anos. Meu pai nasceu em 1930. Então meu pai contava as histórias do Santos Futebol Clube. E você em 1730, meu filho. A questão toda não é essa. A questão toda é a seguinte. Para aquela geração que viu o Pelé começando a jogar, já a Vila já era uma outra coisa. Então, cada geração tem a sua. Só que o Santos estava evoluindo, só que parou no tempo. Parou. Aí você tinha lá depois o Paquembu, que era um estádio de verdade. Você tinha o Palestra Itália, que era um estádio de verdade. E a Vila Belmiro era puxadinhos. E o Palestra Itália quando começou a ficar para trás, que o que o Palmeiras fez, pum, o estádio. Pois é. Então, o que acontece? Mas era legal. O Palestra Itália era muito legal. Sim, sim, é verdade. Muito legal. Entendeu? Perto, né? Agora, o Paquembu era muito legal também. E o Morumbi, que também não é tão antigo que nem o Paquembu, que nem o Palestra, mas o Morumbi também foi o mais moderno de todos, né? Aí depois ficou o mais ultrapassado. Vai ficar o mais ultrapassado de todos. Não vai demorar para ficar ultrapassado. Não, em relação aos outros, sim. Já está, aliás. Já está. Se o Santos tiver arena, é o mais ultrapassado. As arenas estão melhores que o Morumbi. É que o tamanho do Morumbi é... Só que o Morumbi, mesmo não sendo arena, está recebendo chovão, né? Tudo bem, Pedro. Só que é um modelo antigo, uma estrutura antiga. E os outros não. Tem toda uma modernidade. Vai num show no Allianz e no Morumbi. Pois é, entendeu? E vai assistir também um jogo nos outros. Mas não deixa de ser moderno. É raiz, ao mesmo tempo que tem a sua modernidade. Moderno não é, né? Não é moderno. O estádio que foi feito nos anos 60 não pode ser moderno. Tu acha que eu sou velho de 1700? Foi incoerente. Eu que nasci em 68, agora o Morumbi é mais velho que eu... Não é velho. Não é velho. Não é velho. Mas eu entro bem pra caramba. Mas eu entro bem pra caramba. Eu entro bem pra caramba. Correndo demais, né? Mas eu entro bem pra careca também. Necessita de uma reforma do tamanho que a vila necessita, por exemplo? Claro que não. A vila é muito mais antiga. Mas é o que eu tô falando. O que eu tô falando? A vila era um monte de puxadinho. Tem um valor histórico pra todo mundo. Até quem não é santista. Tem um valor histórico. Mas é todo tortinho, né? Aquela casa lá mal ajeitada. E a verdade é a seguinte. Só tá assim porque não tem dinheiro. Porque, por exemplo, se tu tem uma casa de família, não importa no bairro da cidade que for de Santos. Ah, essa casa já é dentro dos seus avós? Tu reformou. Só não reformou se tu não tem dinheiro pra fazer uma nova.